Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Boregio, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje, rapidinho aqui, sobre um caso que me chamou bastante atenção. Fui furtada dentro do metrô. Devo ser indenizada? Tá? E deve sim. É, é isso que o tribunal está entendendo. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o metrô de São Paulo a indenizar a passageira furtada na estação. Elas estavam aguardando o metrô. Nesse meio tempo, um rapaz se aproxima e furta o celular, tá? Furta o celular de uma delas e sai. Ela entra com a ação, tá? Ela entra com a ação e, em primeira instância, ela não obteve êxito. Em segunda instância, a primeira turma recursal, cível e criminal do TJ de São Paulo, condenou o metrô de São Paulo a indenizar as passageiras que tiveram o celular furtado em uma estação. As autoras alegaram que, enquanto esperava a chegada do trem na plataforma, o rapaz teria furtado o celular de uma delas. Ele furtou, tá? E, em primeira instância, foi julgada, a causa foi julgada improcedente. E elas recorreram e, chegando ali na turma recursal, o juiz, né, o juiz, vou falar o nome dele aqui, que é simpático demais, assim, a forma dele julgar. Eu achei interessante demais. Eu acredito que ele já andou de ônibus, já andou de metrô. Ele entende tanto, ele fala com o conhecimento de causa tão grande, tá? O juiz Paulo Roberto Fadiga e César, tá? Esse juiz, ele deu uma sentença... A reforma da sentença dele foi maravilhosa. Ele fez menção aos artigos 733 e 734 do Código Civil, tá? E fez aí, falou ainda, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8078 de 90, que já tá caduco esse Código de Defesa do Consumidor, precisa de algumas alterações, ao meu sentir, tá? Principalmente com referência às compras online, às plataformas digitais, às compras digitais. Eu entendo que já tá um pouco caduco, já tá precisando de uma melhoria, a gente vai ter uma melhoria nesse tempo, acerca do Código de Defesa do Consumidor, trazendo mais condições, tá? Mais novidades, mais segurança para o atual consumidor. Nesse caso, o magistrado disse... Ele falou, tô interessante, ele disse, não há razão para haver uma diferenciação entre uma passageira de um voo, tá? De uma passageira de metrô. Isso porque, segundo o juiz, em relação ao contrato de transporte aéreo, ele fez essa conexão. Quando é um transporte aéreo, a jurisprudência já é harmônica, ou seja, já é fundamentada, já está sedimentada ali, ninguém briga mais na questão de responsabilizar por atrasos de voos e extravios de bagagem. Enquanto que no transporte terrestre, aparentemente, todas as circunstâncias em volta do transporte são imputadas como fortuito externo. Tem a situação, gente, porque eu não quero falar aqui agora, mas existe a situação do fortuito interno e fortuito externo, tá? Dentro do direito civil, dentro, nas questões contratuais, dentro das relações consumiristas também, tá? A culpa exclusiva da vítima, coisa, então, se eu entrar nessa esfera, eu vou acabar dando uma aula aqui de direito civil, processo civil, contratos, fortuito interno, externo, nexo de causalidade, não é o caso. O que importa falar pra você aqui é a questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva. Nesse caso, ele disse que a responsabilidade era objetiva, tá? Objetiva do metrô em restituir, em indenizar, em danos morais, às pessoas que foram lesadas, às pessoas que foram. Ele fala que ocorre que imputar os fatos previsíveis esperados pela transportadora como fortuito agride o senso comum de uma pessoa média usuário dos meios de transportes. Você entende que é uma pessoa, não é? A gente que é mais simples, a gente que anda de metrô e que anda de ônibus? Pois é. Alguém ousa pensar em furto em estação metroviária num horário de pique, no qual os passageiros são diariamente espremidos, foge da esfera de cogitação de uma pessoa média? Você acha que aquele cidadão que anda ali, que tá espremido dentro de um trem, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, não é uma pessoa média, não é uma pessoa simples? É, porque ela é uma pessoa média, é uma pessoa simples, ela tá desprovida do direito que é garantido daquele que anda de avião, que a bagagem foi extraviada, que o voo atrasou, que tá assegurado ali de forma harmônica, esse direito dele, essa pessoa indiferenciada, foi isso que ele disse, sabe? Foi isso que ele disse. Eu digo, esse juiz deve ter sido muito pobre também e ele deve saber o que é andar de ônibus, andar de metrô, o que é ser espremido dentro do ônibus, não é? Ele deve saber, deve ter muita história aí pra contar. Tem aqui o meu aplauso, o juiz César, né? Paulo Roberto Fadigas César, o sobrenome tem Fadigas, ele não tava com fadiga nenhuma, ele tava bem disposto, né? Ele estava bem disposto a dar uma sentença memorável, tá? Então, ele diz assim, o relator afirmou ainda que as estações de metrô de São Paulo se tornaram palco de verdadeiros delitos. É só em São Paulo? Aqui em Pernambuco? Não. Ô, doutor, venha dar uma voltinha por aqui pro senhor ver, tá certo? contra os passageiros que são assediados no momento da aquisição do bilhete, recebem insistentes vendedores, né? E pedintes dentro dos vagões, popularmente conhecidos os vagões, são popularmente conhecidos como shopping metrô. Eu vejo isso aqui, Pernambuco. Eu ando de metrô, tá? Reputar que todos esses fatos estão fora da esfera de controle da empresa, portanto, seriam furtuitos externos. É permitir que o dever de segurança que a recorrida tem seja negligenciado ao máximo. É lindo isso aí, tá? E uma da forma de exercer esse dever é responder os danos causados aos passageiros pelos furtos e roubos que ocorrem dentro das suas estações, ou, mais precisamente, após a linha das catracas. Assim, ele condenou o metrô em dano moral, pagar dano moral para as autoras e dando os materiais também no valor dos celulares correspondentes ao valor do celular furtado. Então, fica aí a nossa orientação de hoje. tem solução? Tem sim. O entendimento já está... Aí, esse entendimento daqui da primeira turma recursal do Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo já foi bem firme nessa tese e fica aí uma boa notícia para todos nós. Nós temos direito, sim, nessa questão, sim, o seu advogado vai saber trabalhar eficazmente se uma demanda dessas chegar bater às portas do seu gabinete. Fique conosco, curta, compartilha e já se inscreve no canal. Tchau!